Agora olha só, estamos ao vivo, obrigado você pelo carinho, pela audiência, ao vivo, hoje é feriado, mas estamos aqui porque jornalismo não para, jornalismo não para, a notícia não pode parar, olha pra cá, olha pra cá, um homem ficou gravemente ferido depois de uma colisão abatida entre um trem e o carro que ele dirigia. A vítima ficou presa às ferragens e foi preciso uma ação de resgate para removê-la, o condutor teria atravessado a passagem de nível no momento em que a composição passava, vamos ver essa reportagem aqui e agora na tela da audiência, solta aqui Fabiano. No vídeo gravado por moradores, o cenário é assustador, o homem aparentemente inconsciente está ferido dentro do próprio carro, nessa outra imagem, gravada por populares, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizam os primeiros socorros com a vítima ainda presa às ferragens. Minutos depois, uma unidade de resgate do corpo de bombeiros inicia o processo de desencarceramento para a retirada do motorista. O trabalho das equipes é acompanhado de perto por moradores da região e curiosos que passavam pelo local minutos após a colisão. O acidente aconteceu por volta das 6 horas e 5 minutos da noite desta quarta-feira. O VLT seguia no sentido Parnamirim Natal, mas ao passar por esse trecho aqui, entre os bairros do Planalto e do Pitimbu, esse veículo do tipo Spin teria atravessado na passagem de nível no momento em que o trem passava. A colisão foi inevitável e olha só como ficou a frente do VLT. O que chama a atenção é que a estrutura é de chapa de metal e ainda assim ficou um pouco danificada. Aqui, uma parte de fibra também e olha só esse daqui. O cenário de completa destruição é ainda maior quando a gente observa o estado em que ficou o veículo modelo Spin. De acordo com as primeiras informações, a pancada teria acontecido do lado do motorista e o homem ficou preso às ferragens. Nas imagens aí de Francisco Câmara, você observa que o airbag foi acionado e há bastante mancha de sangue. E aqui também, olha só como ficou a lateral do carro. Inclusive, a parte da frente quase que completamente destruída. Aqui a gente observa também a tinta do VLT que se misturou com a do veículo de passeio. De acordo com testemunhas que preferiram não gravar entrevista, o condutor do carro com placas de natal estaria com os vidros fechados e o som ligado quando foi atingido pelo VLT, que seguia na penúltima viagem do dia. O veículo foi arrastado por cerca de 50 metros. Nessas imagens feitas por um morador, a composição da marcha a ré, para que o homem receba os primeiros socorros ainda no local. Após o acidente, um a um, os passageiros do veículo leve sobre trilhos foram desembarcando para seguir viagem através do transporte urbano e também sistema de aplicativo. Os idosos e as crianças tiveram mais dificuldade para descer do VLT. No local onde houve a colisão que por pouco não terminou com a morte do motorista, há sinalização vertical e horizontal. Mas o semáforo que deveria chamar a atenção dos condutores não estava funcionando no momento do acidente. Uma equipe da CBTU foi acionada para os procedimentos necessários. O condutor da composição permaneceu o tempo todo no local e teria dito aos militares do CPRE que não foi possível parar o VLT e evitar a colisão com o veículo de passeio que atravessou a ferrovia. Até a conclusão dessa reportagem, o estado de saúde do motorista do carro de passeio não havia sido oficialmente divulgado. Pois é, estamos aguardando inclusive aí, olha a situação dele aqui. Gente, olha essa imagem na tela aqui, pode fechar aqui minha produção querida, por gentileza. Fecha aqui na tela, tem o representador do ar, tá? Olha só onde ele ficou preso nas ferragens. Que imagem impressionante, quer dizer, na hora em que o trem ia passar, ele atravessou. Meu amigo, o trem é uma máquina pesada. E outra coisa, um agravante aí, não tem sinalização. A sinalização está quebrada, não está funcionando pelas informações agora na reportagem. Quer dizer, tem que ter alguém para orientar aí. E a visão realmente é triste. Eu já passei no local, né? E como também outros colegas aqui da TV Ponta Negra e você também, você percebe que tem um mato aí que tira a visão. E o local é altamente movimentado. Não é o primeiro acidente. Já aconteceu outros acidentes graves, inclusive, no mesmo local. Então, tem que colocar uma pessoa. Ah, Mário César, mas o trem apita, apita, apita. Mas, olha, às vezes não dá para ouvir e nem para ver. Foi esse caso aqui, ó. Ele estava com os vírus fechados, né, do carro. Os vírus estavam fechados. Como também, ele estava com o sol ligado. Ficou realmente difícil. Porque na hora que ele foi passar, o trem já estava chegando. E aí foi fatal essa colisão, essa batida, viu? Ele nasceu de novo. Agora, vamos saber como é que está a situação dele aí, a recuperação dele, né? Alguém da família pode entrar em contato conosco. A minha produção está tentando essa informação. Mas vamos aguardar. Mas foi um milagre, foi. Nasceu de novo esse homem. Pelo amor de Deus. Mas é preciso melhorar essa sinalização. Já que não está funcionando, coloca uma pessoa. Coloca uma pessoa, um funcionário aí. Para avisar que o trem está chegando, está passando. Para orientar melhor. Porque pode acontecer outra tragédia dessa aí.